Quem está comigo? A história é feita com a grandeza de pessoas reais Somos gigantes numa só voz, assim nascem heróis A história é feita passo a passo, o primeiro nunca é fácil Quem vai saber o que vai ser? Só quem se aventura corre o risco de vencer Quem está comigo? É o nosso destino Levantar, lutar, proteger tudo Tudo é possível O nosso desafio Encarar quem podemos ser Quem podemos ser, gigantes heróis Quem podemos ser Quem podemos ser, gigantes heróis Que podemos ser Juntos podemos muito mais O que pode parecer Em você posso confiar Não precisamos temer Por um segundo pensei em voltar Mas pra esse dia eu nasci Eu ouço um grito de guerra surgindo em mim Quem está comigo?